Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, vídeo de hoje, vamos colocar uma batalhazinha aí de CPU Throttling. Temos aqui o S24, com o polêmico Exynos 2400, 8 GB de RAM, a versão 256. E do outro lado, o poderosíssimo, sonho de consumo da galera, o Galaxy S24 Ultra 12 GB de RAM, com o queridinho da galera, o Snapdragon 8 Gen 3. Então, esses dois carinhas vão fazer uma rodada de CPU Throttling com 15 minutos para a gente ver como que eles vão se comportar, beleza? Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta. Bom, galera, é o seguinte, clicando aqui em opções, opções, coloquei para mostrar a temperatura da CPU nos dois. Aqui, números de threads, 8, porque o 8 Gen 3 é um octa-core, e aqui coloquei 10, porque é um deca-core aqui, certo? Então, salvou, salvou, e agora sim eu vou pegar e vou começar o teste dos dois aqui no timelapse para vocês, fechou? Galera, é o seguinte, estamos chegando aqui em 5 minutos e pode ver que o Exynos deu uma esquentadinha razoável aqui, a frame está bem quente, chegamos aqui em 40, 42 graus. Tá? Não precisa bater na câmera também, né? E o Ultra... E apesar do Ultra estar mais quente, aqui em cima, galera, está bem, bem quente mesmo, mas assim, a performance dos dois não está aquela maravilha não, hein? Vamos voltar aqui para o timelapse. Galera, chegando aqui em 10 minutos, o Exynos não se recuperou, tá? O telefone está 43 graus, mais ou menos, 42.8, a frame aqui em cima. É que o alumínio esquenta daí, mas está menos quente do que... Bom, aqui no Trotlin está forte, e agora aqui no Ultra, 44 graus aqui. Galera, 44.4, os dispositivos estão bem, bem quentes, bem incômodo mesmo. O Trotlin começou agora mais agressivo aqui no Ultra. No modelo base, já faz um tempo, ele estabilizou ali. Os núcleos, galera, rodando, ó, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24... E os maiores performances rodando 1.34. Aqui, no Snap, 1.68, 1.68, 1.68, 1.82, 1.82, 1.82, 1.82, 1.82, 1.82, 1.82, 1.82. Vamos ver se na tela a gente consegue ter alguma noção, aqui, 41 graus, certo? E aqui vamos ver no pequeno, 42.7, galera. Na tela, o modelo base, é claro, tem menos espaço para dissipar, Então, ele vai acabar esquentando mesmo, mas assim, performance bem, bem zoada, tá? Então, o Samsung está precisando urgentemente mesmo fazer esse primeiro update aí, porque eu até tirei a capinha, né? Vocês viram aqui, para ficar mais justo, ambos estão sem capinha, mas chegou aqui agora, ele está mantendo essa média aqui, E aqui ele tenta subir um pouquinho, mas assim, a ladeira foi grande aí nos dispositivos. Galera, eu como comecei direto pelo CPU, eu não vou rodando tutu agora, porque os aparelhos estão extremamente quentes, né? É pedir mesmo para ficar humilhante o negócio, tá? Então, esse primeiro teste já mostra muita coisa, que ainda tem que rolar uma otimização por parte da Samsung aí, Então, esse primeiro update tem que chegar para corrigir essas coisas, porque realmente o throttling está brabo, brabo, brabo aí. Vamos pegar, já está no finalzinho, não sei nem se eu vou colocar no time-lapse agora, eu espero aqui com vocês. E ele tinha começado com, aqui, uma performance de... 200 e alguma coisa, aqui também, e aqui agora, olha, 176 contra 157, ele não caiu disso, mas assim, bem, bem ruim. Olha o Ultra agora, chegando aqui em 160, 159, olha a caída no gráfico agora no Ultra. O Exynos está estável, mas, olha só, é que agora ele consegue recuperar um pouquinho, o Exynos, ele manteve, ele manteve o throttling mesmo e ficou. Então, é Dona Samy, temos trabalho à frente aí para fazer, hein? urgentemente, urgentemente. Vamos lá para o último minutinho, galera, vamos ver se esquentou mais um pouco. Quase 44 graus no pequeno. A tela... 43 graus, bem quente, bem quente. E o Ultra... 44.3. E aí, colocando aqui na tela... É, a tela do Ultra está menos quente. Mas, às vezes, assim, fica passeando aqui nesses 40, quase 42 graus aqui. Então, é isso aí. E aí... Estamos aqui nos segundos finais e, realmente, o teste não foi nada animador para nenhum dos dois dispositivos aqui. Fechou? E é isso aí. Acabou. Galera, tivemos o máximo de performance aqui no modelo base. 260 Gips, média de 184 e o mínimo 161, tá? Enquanto aqui tivemos um máximo de 294, a média de 205 e o mínimo chegou em 162. Então, pode ver que o Trottling foi muito grande. Olha lá, aqui nós tivemos 62% e aqui tivemos 59, galera. O Trottling aqui foi mais grave do que aqui. Aqui ficou muito mais tempo, numa pontuação menor, mas, realmente, eu não esperava que fosse ser tão crítico assim. É, galera. Os dispositivos até deixei lá no suporte. O Trottling foi bravo. Bravo, bravo, bravo. Então, como eu falei no meio do vídeo, vamos ter que esperar e vamos ver o que a Samsung vai aprontar com esse primeiro update. Lembrando que, na utilização do dia a dia, galera, os dois dias que eu usei o S24 e depois, agora, os dois dias que eu estou usando o S24 Ultra, eles esquentam, sim, principalmente com câmera. Obviamente, nas coisas do dia a dia, no cotidiano, eles vão super bem, são super responsivos. Mas, na hora que colocou o bicho à prova, vocês viram que pediu água, né? Pediu água, quente, quente, quente. Então, agora, é hora de esperar aquele update. E, obviamente, assim que chegar, eu vou refazer os testes. Espero que eu esteja com o Ultra até lá, né? No caso, o S24 pequeno é meu, então, aí eu estou tranquilo para retestar. Mas, espero que a Samsung faça um bom trabalho de estabilidade do sistema nesse primeiro update. Beleza, galera? Então, videozinho de hoje aí, só para mostrar um pouquinho da performance lado a lado do Exynos contra o Snapdragon. E não está bom para ninguém. A verdade é essa, tá bom? Então, se você chegou até aqui, deixa aqui o like e se inscreva. Se inscreva, porque assim que tiver update, eu vou refazer um monte de testes. Então, para você não perder, se inscreva, toca no sininho para receber todas as notificações. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui! Fui!